e por isso eu não estou menosprezando nem reduzindo o papel dos institutos liberais. O que eu estou dizendo é que hoje é possível fazer um trabalho muito mais amplo do que os institutos liberais fizeram na época, de forma muito corajosa, de forma muito guerreira. E o aumento de pessoas interessadas e de pessoas que, num período muito curto de tempo, tem se qualificado de forma tão alta, na comparação com os críticos, me faz ter uma esperança de mudança de um certo ambiente cultural, e cultural no sentido amplo, que insere tanto a política como a economia. Se a gente conseguir, pelo menos, como já está conseguindo, que esse discurso único, que pede mais Estado, que pede mais intervenção, não seja mais único, e hoje a gente já está vendo isso, os jornais já estão se preocupando, os grandes jornais, os emissores de TV já estão chamando gente que pensa de forma contrária para poder debater os assuntos. O ambiente ainda é dominado, mas nós estamos conseguindo entrar nas rachaduras desse sistema. Imagina a imagem do muro de Berlim. É o que a gente tem hoje. O muro começa a rachar, a gente está entrando nessas rachaduras. Daqui a pouco aparece alguém de picareta, o Fernando Quioca lá, de picareta, para derrubar o muro. Então, isso me faz ter um otimismo. Se a gente tem um grupo organizado, forte, organizado não seria a melhor palavra, mas um grupo forte que compartilhe das mesmas ideias. as ideias da liberdade. E que esse grupo passe a influenciar de forma positiva no debate público. Essa já será uma grande vitória. Isso é importante. E isso pode forçar com que o governo, que tem uma tendência a se expandir, a intervir, enfim, é uma outra discussão. Essa coisa... O governo tende a crescer, o governo pode ser reduzido, o governo pode ser limitado pelas leis. Isso depende de várias questões, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas, no que toca a sua, no que tange a sua pergunta, eu acho que é preciso mudar o ambiente cultural. Foi uma coisa para pegar um acontecimento recente, que é a morte da Margaret Thatcher. O Instituto of Economic Affairs, que foi um instituto que a Thatcher conheceu, que ela teve acesso a muita obra, a muitos pensadores, fez um trabalho muito importante na Inglaterra de mudança de ambiente cultural. E depois que a Thatcher foi eleita, perguntaram a um dos diretores se ele considerava a eleição da Thatcher como a maior conquista do Instituto. Ele falou que não. A maior conquista que o Instituto teve foi mudar o clima cultural da época que permitiu que a Thatcher fosse eleita. Então, eu acho que, para a gente ter menos governo, é preciso, é preciso que a sociedade mude nesse sentido. A sociedade passe a rejeitar a ideia mesmo de que nós precisamos de mais Estado e mais governo. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Meu nome é Felipe. Eu sou estudante de Economia na Universidade do Brasil. Primeiramente, queria dizer ao colega que a universidade já não está tão ruim quanto era na Sra. Bom, a gente tem um diretório central dos estudantes que tem uma forte influência austríaca, uma forte influência da liberdade. Foi uma vitória muito confortante. A gente tem que ter Aliança pela Liberdade. São aí 50 anos de UNB dominado pelos grupos de esquerda nesse território. E a gente... E foi uma vitória desse grupo acachapante. Foi forte. O aniversário inteira teve um grande apoio. A gente ficou muito feliz com isso. A minha pergunta é sobre... Se você puder listar três ações concretas que a gente, pessoa normal, possa fazer para espalhar os ideais da liberdade, para fazer essa ideia florescer mais nas pessoas, o que a gente poderia estar fazendo para passar essa ideia para a frente. Eu conheci a escola austríaca há dois anos, com um amigo que ficava lá postando toda hora no Facebook os textos, e aquilo me irritava, porque toda hora ele ficava postando aquele negócio e quando a gente ia debater alguma coisa ele só ficava postando artigo e aquilo começava a irritar e daí eu comecei a ler, confrontar as ideias e de tanto bater na tua cabeça aquilo acaba entrando uma hora e hoje sou eu que faço isso com outros colegas, os colegas se irritam comigo. Então... Já é uma delas, mas você tem que saber de outras. Bom, Felipe, primeiro eu queria aproveitar para parabenizar você e o seu grupo pelo que vocês fizeram na UNB. Nós temos a história que o Renato contou na UNB que recebeu o Hayek nos anos 80, numa palestra, e o ambiente que ele viu, quer dizer, era o contrário daquilo que o Hayek veio defender, e o ambiente que vocês estão ajudando a construir agora é o ambiente que o Hayek certamente aplaudiria. Então, primeiro eu queria parabenizar você e os seus amigos por esse trabalho fantástico que vocês fizeram para conquistar esse DCL. Quanto à sua pergunta... A primeira, eu acho que é usar a internet que vai de encontro aquilo que você... A forma pela qual você acabou sendo persuadido a pelo menos ler os textos. usar a internet de forma eficiente para poder difundir aquilo que você acredita. Acho que uma primeira ação seria essa. A segunda ação. Conversar com quem está à sua volta. Muitos liberais esquecem que as pessoas que estão à sua volta, seu irmão, primo, não sei o quê, podem ser apresentadas a essa ideia. Você não precisa ser aquele sujeito chato, né? Como esse pessoal que está descobrindo o vinho agora começa a encher o saco com o vinho, né? Não é o nosso caso, né? A gente só fala se o vinho é bom ou ruim. Sem aquela coisa da militância no sentido pejorativo. Mas perguntar, às vezes, para o seu primo, seu irmão, inserir o assunto numa conversa. Aí o sujeito lê o jornal, vai pôr o manteiga de novo, não sei o quê. O sujeito olha, você sabia que essa decisão do governo, ela parte de um determinado princípio que é esse, 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 intervencionista e tem uma escola de pensamento chamada Escola Austríaca que faz essa crítica, né? Você introduzir o assunto de forma natural. Sempre, ó, senta aqui, menino, eu vou agora te doutrinar. Não é assim? você estabelecer uma grande conversação e inserir nessa conversação aquilo que você acredita. Acho que esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu acho importante é colaborar com as organizações existentes ou criar instrumentos de mobilização para a defesa dessas idades, como fosse o caso com a DCL. Chama-se DCL também, ou é? Então, nós temos várias organizações, temos o MIS Brasil, entre em contato com o editor, que é o Leandro, que está aqui escondido em algum lugar. Como eu posso colaborar? Traduzindo um texto, escrevendo, se colocando à disposição para ajudar na difusão e na defesa. Eu acho que tem várias, mas essas três eu acho que são fundamentais para esse momento que a gente está vivendo agora. Boa noite, meu nome é Luiz Jardim, sou cientista político. Não é exatamente pergunta, é apenas um esclarecimento ou melhor, uma complementação da sua palestra. Primeiramente, aquela questão da revolução cultural, você citou determinadas faculdades que foram dominadas por esse tipo de pensamento, mas tem uma que é fundamental para isso e que está dominada, que é a faculdade de educação. faculdade de educação na UNB, ela forma aproximadamente 20% dos graduados. Todos esses pedagogos vão ser professores dos alunos do primário e ginásio e científico. Essa faculdade é a que está formando todos os alunos do segundo grau. Antigo, hoje ensino médio. é o que está fica difícil essa revolução cultural não ser bem-sucedida por causa disso. Essa dominação que você fala é verdadeira. A outra questão é que recentemente, nós mora defendendo aqui os donos de escola, que não é o meu caso. Mas eu participei de um seminário promovido pela escola sem partido aqui em Brasília e eu estava no meio do sindicato do professor das escolas E essa é a realidade O que a sua filha estudou e estuda E os meus filhos estudaram e a outra ainda estuda É porque eles não têm a ideia de doutrinar em tese ninguém Mas o problema é que para os alunos deles passarem no vestibular Eles têm que fazer esse discurso Não existe essa possibilidade de não passar Eu tenho dois filhos que estão na universidade E eu tive a oportunidade de falar assim Olha, vocês estudam tudo isso aí Vocês sabem o que eu penso E a gente conversa Então quando vocês virem a questão Pensem assim, isso aqui o meu pai já me falou Aí você marca a outra Porque você marcar o que eu digo Você vai ser reprovado Mas essa é a realidade Então os professores com esses livros Eles têm que Produzir E que os alunos deles passem nos vestibulares Eles só têm essa alternativa Porque não existe outro caminho Tem que estudar por isso Aí você falou E aí